É o seguinte, a partir de hoje à noite, na madrugada, eu e minha mãe viajaremos rumo a Dubai e a gente vai postar tudo aqui nos stories, mano, vai tentar fazer uma cobertura aqui maluca dos stories Dona Leide tá rindo ali, ela tá rindo na minha cara, Dona Leide vai, graças a Deus, né Dona Leide? Olha que alegria, ó, a gente vai fazer, tô arrumando a mala aqui, ó, acompanhe aqui no meu Insta A gente vai botar no canal do YouTube também os cortes, o Zé Fraudinho, né Zé Fraudinho? Tudo aqui da viagem de Dubai, enfim, também do Mundial que o Palmeiras vai disputar Valeu, tamo junto Agradecer a Puma, cara, agradecer demais a Puma parceira aí, o Pierre parceiraço também, mano Que mandou as duas camisas, as camisas novas oficiais do Palmeiras, a verde e a branca pra gente levar E vamos que vamos Uma galera aqui nos direct perguntando como é que tá minha mochila Vou mostrar pra você, vem aqui, Zé Fraudinho, vem Ó, a mochilinha aqui, as coisas da Puma, né, que apoia a minha vida Algumas camisas do Palmeiras, beleza A máscara, tem que ser, me passaram aqui a melhor máscara e tal, né, 15 horas de avião Tênis novo da Puma, valeu nós Isso aqui pra levar no, no, dentro do avião, né, enfim, comigo lá, no bagageiro Será que é que fala essa porra aí? Beleza, essa aqui já é a bolsa da Neide, não tem nada a ver Fraudinho, vai ficar com saudade do irmão? Não acho que não, né, pelo visto, não Né, Zé Fraudinho? Hein? Ó lá, ele daqui a pouco vai entrar dentro da mochila e começar a fazer bagunça 17 anos esse cachorro, hein, mano, graças a Deus tá bem Não tem como não agradecer a Tec 2, velho Falei, pô, viajar, 15, 16 horas de viagem Tiagão falou, vem com o pai Obrigado, mano, vocês precisaram de alguma coisa Informática, etc Tec 2 tá aí, é só entrar Tá de sacanagem, começou a me lamber Tá com saudade já, né, meu filho, ó Eu sei Mas é fraldinha, meu filho Tá, ó Ó o tamanho E você só tá levando permuda Eu só amarinho, cara Eu vou trocar lá no peito, né Coitado do rapaz aqui Obrigada Vamos que vamos, rumo ao aeroporto Vai acompanhando aqui nos stories Vamos que vamos Cuida de tudo aqui, ó É teste de não sei o que, teste de não sei o que lá Já estamos vendo a movimentação boa aqui Já tem uma galera na fila É, muito palmeirense, cara, muito palmeirense aqui Pode parecer por esse story que não, mas tem já aqui no aeroporto Bastante gente Vamos que vamos Se tiver dúvida, manda pra mim nos directs, eu vou responder Agora é entrar na esteira do amanhã Porque você pisa na esteira e só chega amanhã Olha só Olha que rapidez Meu Deus do céu Vamos andar Ó Só chega amanhã Um pouquinho aqui, ó Vocês aqui tem muito palmeirense, a galera se instalando A gente tava num outro lugar que tinha muito também, obviamente Na verdade, ali são atendentes Eu não sei se eles são palmeirense Se liga o banheiro, eu tô pensando em ficar no banheiro, mano Olha aqui, ó Já dei aquela migadola pra fora, não, zoe? Já meti meu bagulhinho aqui, pai Dá até pra colocar perfume, velho Olha aí, velho, se liga aí Tem um bar, velho Maravilhoso, já tem um barzinho lindo, viu? Um aviãozinho mildezinho, viu? Tem mesinha de bar maravilhoso Vamos chegar na nossa cadeira aqui Aqui minha mãe fugiu daqui Minha mãe foi embora, velho Olha só que coisa maravilhosa, bicho Vamos embora, liga Um fone, mano Caralho, é isso aqui, velho? Melhor que a minha casa, velho Só não é melhor que a minha cadeira gamer da Corsair Para do pai, para do pai Sacanada Vou mergulhar, olha só Vou mergulhar, tchau Estou mergulhando Vou mergulhar Olha só, velho Que coisa Vira uma cama isso aqui Que loucura, olha aqui Com o maçanil, o bebu Tá vendo aqui o bebu, né? Não, peraí, tem que ver a bebida, né? Aí o maçanil Aí, ó Tomar toda Bola de Mari Aparol Que Royal Corbopólito De Martíne Bacfest, né? Mugito Tomando todos aqui O Barralinho Ricardinho Ricô Saroma do Ricô, né? Tá todo mundo aqui, né? Ganhou uma necessidade linda Quanta coisa legal Tem o Roland Roland, né? Roland Nossa, tem aqui Ah, Bulgari Ah, escova de dente Nossa senhora Quanta coisa tem Tchau, tchau 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 Obrigado.